E na aula de hoje a gente vai aprender sequências de arpejo, uma aula muito bonita, que essa aula você vai aprender essa sequência de arpejos em vários formatos e podendo enfeitar músicas, arranjos, mensagens, muito legal. Se você tem interesse em aprender, fica comigo nessa aula, vamos que vamos! Solta a vinheta aí! Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma vez e hoje eu tenho uma super dica e uma super recomendação de loja de instrumento musical para você que procura comprar o seu instrumento musical na internet. Não compre o seu instrumento musical sem antes conhecer a loja Tecla Center. A Tecla Center é a maior loja virtual de instrumentos musicais no Brasil. Eles vendem todo tipo de instrumento e entregam em todo o território nacional. Eu super indico e recomendo a loja Tecla Center. Acesse agora mesmo o teclacenter.com.br e confira instrumentos musicais novos e usados aí para vocês. E os instrumentos usados pessoal também com garantia. Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma aula para vocês e hoje eu trago uma aula bem interessante sobre sequências de arpejos, tá? Eu vou te mostrar o passo a passo da mão direita, da mão esquerda e das mãos juntas, tá? Essa ideia de aula é para você executar em músicas, arranjos, fazer em mensagens, colocar tipos de sons diferentes no teu teclado, no teu piano digital. Com certeza é uma aula bem bacana, bem legal. Já vai entrando e deixando o seu joinha para deixar aquela fortalecida no nosso canal. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa lá o sininho das notificações e deixa o seu comentário. Lembro vocês, links do meu curso completo e do nosso canal do Telegram aqui embaixo na descrição. E ritmos para teclado e playback smiths. Meu WhatsApp é só me chamar. Fechou? Vamos à obra então. Dando um confere aqui. A ideia é a gente fazer sequência aqui na tonalidade de Dó maior, né? Que vai pegar a tonalidade cheia. Dó, Mi, Sol, Dó. Depois a ideia é Lá menor, cheio. O Lá menor, Lá, Dó, Mi, Lá. Fá, Lá, Dó, Fá e Sol, cheio. Sol, Si, Ré, Sol, tá? Nada mais é que a sequência ir de volta, subindo e descendo. E finaliza. Estou usando o som de piano, bright piano, tá? Beleza? Outro detalhe, usando o pedal de pressão embaixo aqui no meu pé, o som prolongar. Fechou? Então faça essa sequência para pegar a mão direita bem pegadinho. Vamos mais uma vez. A mão esquerda. Mesma coisa. Tá? Um detalhe, tá? Eu sou canhoto, sou esquerdo, porém não tenho agilidade na mão esquerda, porque eu sou acostumado a fazer acordes fixos, né? Como a grande maioria. Então esse exercício, esses arpejos, eles são treinamentos para você destravar a tua mão esquerda, tá? E quanto mais você toca com a tua mão esquerda, mais você destrava, tá? É uma questão de costume e de estudo. Fechou? Mais uma vez. E finaliza Tá bom? Faça isso diversas vezes Mão direita e mão esquerda E depois tenta juntar bem devagar Vamos agora juntar bem devagar, tá? Mão direita e mão esquerda e mão esquerda e mão esquerda e... E finaliza. Você pode repetir várias vezes pra treinar bastante, tá? E detalhe, você pode parar, faz a primeira sequência, para, faz a segunda, para, vai pra terceira, para e vai pra quarta, finaliza, tá? Faça devagar, aos poucos, tá? E vai aumentando a velocidade. O nosso cérebro trabalha de duas formas aqui, tá? Porque a gente tem que se preocupar com as duas mãos agora e ainda tocar junto, simultâneo, né? Às vezes pode pegar uma teclinha junta, errada, né? Você faz a correção ali e vai aos poucos. A prática, o estudo, é o que torna a perfeição desse exercício, beleza? Se você não deu o seu like, o seu joinha, não se esquece, tá, pessoal? Vamos mais uma vez, bem devagar. A prática, o estudo, é o que torna a perfeição desse exercício, é o que torna a perfeição desse exercício, é o que torna a perfeição desse exercício. Dei uma olhada aqui, tá? Outro detalhe ideal da tua mão direita, você usar essa sequência de dedos para o dedilhado, tá? Na tua mão esquerda, mínimo, médio, indicador, polegar. Indicador, médio, mínimo. Ou seja, o inverso da mão direita e na mão direita o inverso da mão esquerda, tá? Tá bom? Você estuda várias vezes, tá? Pratica várias vezes e conforme você vai se sentindo seguro ou segura, você faz mais rápido. E fazendo mais rápido, pode acontecer erros também, é normal, tá? Mas pratique, acelere um pouco, faça mais rápido para começar a ter mais agilidade. Também é um exercício de agilidade e vai te ajudar ainda mais a dominar essa técnica, beleza? Vamos então agora aos poucos, fazendo várias vezes e aumentando a velocidade. Quando finaliza, Podemos finalizar indicador com indicador. Podemos finalizar polegar com polegar. Fica a seu critério, tá? Mais rápido. Confesso que essa velocidade para mim já está de bom tamanho, tá? Se eu aumentar ainda mais, possivelmente vou errar, ter alguma falha. Mas vou tentar. Ó. Falha. Falha. Opa. Beleza? Pratique, faça esse exercício Pode parecer falhas, tá? Quanto mais praticar, mais resultado vai ter Se você gostou dessa aula Deixe o seu joinha para ajudar o nosso canal E se ainda não é inscrito Não é inscrito, se inscreve no nosso canal Aqui embaixo no botão inscreva-se Ative o sininho das notificações Aulas segundas, quartas e sextas Sempre 8 horas da noite Lembro vocês do meu curso completo E também do nosso canal gratuito do Telegram Link aqui embaixo na descrição E se você procura ritmo Para teclado, midis, playbacks Tenho também super pacotes Com valor bem baixinho Só me chamar no zap Era isso pessoal, grande abraço do professor Evandro Nunes Nos vemos nas nossas próximas aulas E dicas Tchau pessoal